Estamos apresentando o programa Despertai para o Amor, com Padre Ezequiel Dalpozo. Ele me encaminha para águas profundas, Ele me mostra caminhos seguros, nada temerei, nada temerei, Ele está comigo. Embora eu caminhe por vales escuros, nada temerei, Ele está comigo, embora às vezes me pareça estar ao relento, nada temerei, Ele é meu abrigo. O Senhor é meu pastor, o Senhor é o meu bom pastor. Ele me cuida, Ele me encaminha para águas tranquilas, Ele me mostra caminhos seguros, nada temerei, nada temerei, Ele está comigo. Felicidade e amor sempre me acompanham. O Senhor conduz meus passos todos os dias, minha direção, meu rumo é a casa de Deus. Em mim sinto sua bondade, ai quanta alegria. O Senhor é o meu bom pastor, Ele me cuida, Ele me encaminha para águas tranquilas. Ele me mostra caminhos seguros, nada temerei, nada temerei, Ele está comigo. Nada temerei, nada temerei, Ele está comigo. Essa canção se chama, o Senhor é meu pastor, é o salmo, enfim, 24, 22, que eu indico para muitas pessoas quando vêm conversar comigo. Seria bom que nós soubéssemos decorar esse salmo. O Senhor é meu pastor, nada me favorará, em verdes pastais me faz repousar. Você pode encontrar esse CD pelo nosso site padrezequiel.com.br Você está assistindo o programa Despertar e para o Amor, nós estamos pela rede católica da igreja TV Evangelizar para todo o Brasil. Hoje falando sobre o líder inspirador. Você que ainda não é colaborador da obra Evangelizar é Preciso, pode ligar, 413221 6060. A sua colaboração é muito importante, para que muitas palavras boas cheguem até você. Nós falamos já algumas coisas de um tema importante, que é a liderança, mas nós temos também, como cristãos, um líder que inspirou milhares de pessoas, fomentou, como diz, um grupo inicial. Por isso pequenos grupos são importantes, porque bem formados eles podem contagiar muita gente. Quais as características também de Jesus que nós podíamos destacar nesse nosso processo de seguimento a Ele? Nós somos cristãos seguidores do Mestre e Ele foi de verdade o líder. O líder, o maior líder da humanidade, pela qual hoje 2 bilhões de pessoas acreditam que Ele é filho de Deus. Olha a capacidade de liderança desse jovem de 33 anos, certo? Mas a principal característica de Jesus está exatamente na sua capacidade de amar pessoas. eis o, digamos assim, você quer cuidar de pessoas, você quer ser líder, ame pessoas. Cuide das pessoas, zele por elas. E Jesus nos dá esse exemplo. Agora Jesus tem uma capacidade de liderança extraordinária, quer dizer, fora da ordem. Eu classifico a liderança de Jesus em três situações bem claras que o fazem ser o maior líder da humanidade. Primeira delas é a liderança sociológica, onde ele possui uma ética. Ele ensina a nós termos excelentes relacionamentos de amor entre nós. Onde o segundo maior mandamento é amai ao próximo como a ti mesmo. Que isso é uma ética. Mas ele também tem uma moral, certo? Onde ele diz, dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, eu sou a liderança, eu sou a referência. Olhem como eu faço, façam assim que vocês vão se dar muito bem. Certo? Essa é a liderança sociológica pela qual ele tem uma moral. Aí ele também tem uma grande liderança religiosa. Que aí nós entramos nos fatos extraordinários. Ou seja, tudo que ele faz, não faz por si. Ele faz pelo Pai. Tudo pela glória do Pai. Ou seja, ele transfere toda a honra, todos os benefícios das coisas boas que seus liderados fazem, para não a sua glória, a glória de Deus, do Deus Pai. E a outra característica extraordinária de Jesus é que ele é um tal maturgo. Um fazedor de milagres. Certo? Porque naquele tempo, ele ensinava a ética, ele ensinava a religião. Mas acima de tudo, ele fazia milagres. Eis a natureza divina de Jesus. Por isso eu chamo de um líder extraordinário. Ou seja, fora da ordem humana. Mas e nós? Qual é a nossa capacidade? A nossa capacidade de liderança é a liderança sociológica. Ou seja, para nós nos darmos bem entre nós. E como cristãos também, uma liderança religiosa. Uma liderança pela qual a gente influencia pessoas para religar-se a Deus. Não é? Bom, e se a gente for tão bom, ou melhor, se a gente fizer como Jesus fez, até milagres com muita fé a gente consegue fazer. Porque até Jesus diz assim, até Jesus diz assim, quem me segue fará coisas ainda maiores do que eu. Tem uma... Por isso ele dá aos seus liderados a capacidade também, de certa forma, mediar, serem mediadores da mesma graça que ele tinha. O Jesus, evidentemente, que é o exemplo de liderança. E quando nós estudamos o Evangelho, a gente vê que ele preenche todas as características do bom líder e vai muito além. E eu gostaria de destacar uma a mais. Porque, como o Jaime disse, o líder, ele é apaixonado por pessoas, ele gosta de pessoas, ele cuida das pessoas, ele é especialista em pessoas, ele sabe apontar rumo para as pessoas, envolver as pessoas, avaliar as pessoas, educar as pessoas. Mas Jesus soube fazer mais uma coisa que o líder tem que fazer. Quando ele é um líder, de fato, ele prepara outros líderes. No grupo, ele não exclui, ele não vai, vamos dizer assim, que nem o Pinos Eliottis, que não deixa crescer nada ao seu redor. Ao contrário, ele incentiva para que as pessoas cresçam. E foi o que Jesus fez com a equipe dele. Tanto assim que, no fim, ele foi nomeando o seu sucessor, que ele ia ficar no lugar dele. Foi preparando essa turma. Então, acho que isso é muito importante. O bom líder, ele prepara outros líderes para que eles assumam a tarefa. E só assim, este ideal, esta visão que ele tinha, foi adiante. E os dois bilhões de pessoas hoje estão aí seguindo. Eduardo, falar por último, depois de dois homens sábios aqui, é horrível, viu? A humildade do líder. Porque tudo o que eu pensei em dizer, eles já começaram a dizer. Mas então eu vou pegar um terceiro ponto aqui, que eles colocaram. Primeiro, porque Jesus não fazia por ele, ele fazia com o Pai, que o Jaime falou muito bem. Segundo, o que o Risson falou, é que o grande líder, ele não forma seguidores, ele forma outros líderes. Isso é muito bom. Por isso, você que está nos assistindo e que acredita em Jesus, tem que ser um líder. Jesus conta com você para fazer um monte de coisas que precisa. Milhares de crianças estão precisando de alguém para levar carinho. Milhares de pessoas estão caindo na depressão, no vazio, na angústia. E precisam de pessoas que vão levar uma palavra para eles. Milhares de pessoas, idosos hoje, estão precisando de um carinho. E você está fazendo o quê? Que contribuição você está dando? O que você está ajudando na sua comunidade e na sua empresa? Mas o que eu ouço das pessoas é isso. Eu não tenho estudo, eu sou burro, eu não sei falar, eu não sou isso. Para com isso! Deus qualifica as pessoas que se dispõem a servir. Isso que é bonito, porque os doze apóstolos eram pessoas humildes, simples, pescadores, não tiveram estudo, nenhuma faculdade. E fizeram coisas bonitas, porque abriram seu coração e se deixaram ensinar. Então pense você aí quantas coisas boas você pode fazer na sua comunidade. Coloque-se à disposição, que com certeza Deus vai te qualificar e te abençoar para te fazer um monte de coisa boa e ser uma luz na comunidade. Depois de vocês, eu que fico em dificuldade de falar. E agora? Vamos já... Nós temos muitas palavras aqui boas e importantes. A palavra de Mateus 20, 25, diz assim. Jesus, porém, chamou-os e disse-lhes. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam. E os grandes impõem sua autoridade sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem de vocês quiser tornar-se grande, seja aquele que serve a todos. E quem de vocês quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida como resgate por muitos. Nós todos temos uma missão nesse mundo. E precisamos descobrir qual é. Como conversamos aqui e você assistiu, tem pessoas que são líderes natos, outro grupo largo precisa ser motivado, outro pequeno grupo é mais difícil de ser motivado e muitos também não dão certo, mas por que não dão certo? Onde está a raiz? Mesmo você que está aí, você pode dizer, a minha vida, padre, não está dando certo. Mas o quê? O que está acontecendo? Você é vítima de quem? É bom considerar-se vítima, dizendo, não, a culpa é dos outros. A culpa é do meu esposo, a culpa é da minha empresa, a culpa é de alguém que está lá do outro lado. O fato é o seguinte, nós temos cabeça, nós temos coração, nós temos mãos, nós temos pés, e nós podemos fazer muito. nós podemos fazer muito. E como diziam, tem muitas pessoas do lado de lá, precisando. Provavelmente uma forma também de liderar, de uma forma simples, é não espalhar negativismo. Tem pessoas que começam a conversar com um, ah, mas as coisas estão muito ruins, as coisas não vão para frente. Eu estava falando no intervalo com o Jaime aqui, ele disse, esse ano a nossa empresa vai crescer 16%. Todo mundo fala em crise. Como é que uma empresa cresce? Ela tem um produto mágico? Não. Ela tem pessoas motivadas a fazer alguma coisa. Por isso que sempre há um jeito novo de fazer, sempre há um jeito novo de não tiranizar, como os governantes. Jesus diz assim, olha, os governantes têm capacidade de liderança. Nós dizíamos no início, Hitler foi um líder, mas matou muita gente, ele era uma liderança negativa, ele marcou a humanidade negativamente. Mas outro, Mandela, ficou 23 anos preso, e no fim da vida ainda manter uma serenidade, reunindo na morte dele lideranças de todas as religiões, mesmo ele sendo de uma religião lá insignificante, mas ele reuniu líderes religiosos de todo o mundo, compreendendo que a liderança, o argumento, aqui a vida falou mais do que qualquer filosofia, qualquer argumento. Por isso, depois de tudo isso, que nós possamos despertar sempre mais para a liderança servidora, de forma simples, ou numa empresa de uma forma mais consistente, e mais até exigente, mas todos nós podemos fazer algo de bom para os outros. Isso é importante. Façamos isso. porque o Senhor faz para nós o tempo todo e nos dá condições de semearmos o bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós, sobre as vossas famílias, que dê essa bênção do Jesus, que soube liderar, e sabe liderar do jeito certo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Obrigado a todos. Obrigado especialmente vocês. Eu quero contar com vocês em outros momentos, porque nós podemos, cada um com o seu conhecimento e a sua experiência, motivar pessoas. Obrigado. Fiquem com essa canção e até o próximo encontro. Forte abraço para vocês. Falar do justo da cruz, falar da palavra e da luz, falar do seu jeito de ser, e com ele aprender a olhar para o Pai. Falar do seu jeito de ser, e com ele aprender a olhar para o Pai. Falar do amor encarnado, falar do ressuscitado, Falar do Jesus que a verdade na sua bondade, mostrou que é ser Deus. Falar do Jesus que a verdade na sua bondade, mostrou que é ser Deus. É Jesus a luz do mundo, é o nosso Salvador, se aprendo a contemplar...